Foram confirmadas hoje mais quatro mortes para o gripe A no estado. Com isso, o número de vítimas do vírus H1N1 salta de seis para dez. As vítimas moravam em Porto Alegre, Santa Rosa, Novo Hamburgo e Erechim. Três deles integravam os grupos de risco, considerados prioritários pelo Ministério da Saúde, sendo que dois não haviam tomado a vacina no ano passado. Dos quatro, apenas uma era mulher. É uma evolução que, a partir do momento que começou, há duas semanas atrás, essa é uma evolução natural, normal, e isso vai acontecer nas próximas semanas, nós teremos casos novos. Esses casos novos não significam que a gente tenha que nos despreocupar, obviamente que nós temos que manter a atenção e a preocupação sobre isso, mas não numa situação de pânico. Não há um número, uma ocorrência acima do que a gente imaginava que pudesse estar acontecendo.